Pessoal, olha pra aí, olha pra aí que é água, o Bruno da Compesa aqui, olha pra aí, olha pra aí, olha, isso é um perigo aqui da Compesa, do alto do céu, todo mundo aqui com medo, do alto do céu, cada dia mais tá crescendo, cada vez mais tá crescendo a água, força de água. Tá crescendo mais, muita água. É, água aqui no Paraná, essa aqui que é do parte alta que tá complicando mais ainda, olha, muita água mesmo. Avenida Gerdalha, todo mundo com medo, olha, e a Compesa lá só tá os vigilantes, olha pra aqui, tudo do muro, tudo na parte alta do muro, é aquela ali que tá complicando mesmo, muita água. E aí